Pra quem tá chegando desavisado nesse vídeo, vou logo avisar. Aqui não é pra mitar, aqui é pra você se livrar da zica. Salve, salve, galera. Rodada 2 do Brasileirão. Na rodada passada, já expliquei aqui qual é o objetivo dessa playlist do canal, certo? O canal aqui, Mouse Beer, fala de cerveja, né? Aproveitando o ensejo, a cerveja que eu tô bebendo hoje é o retumbante retorno de Karina Cristina, da cervejaria Juan Calotto, uma juicipa maneiríssima. A resenha dela vai ao ar essa semana. Se você quiser ver, se inscreve aí no canal que você vai ser notificado a hora que eu lançar o vídeo. Geralmente eu lanço no sábado. Bom, falei pra caramba de zica, tal, não sei o quê, mas lá na minha liga do trabalho, né? Eu acabei ficando em primeiro lugar com meus míseros 67 pontos que eu fiz na rodada. Mas, geralmente, essa é a minha média durante todo o Cartola. Então, assim, nem vou tirar muita onda porque daqui a pouco vão me chamar de cavalo paraguaia mesmo. Eu sei como é que as coisas vão ficar. Bom, vamos lá pra escalação da rodada 2, né? Abandonei todos os critérios que eu comentei na primeira rodada, né? Não tô indo aqui nos três mais escalados da rodada. Não tô indo aqui em um jogador do Fluminense. Não tô indo aqui em um jogador que vai jogar contra o meu time. Deixa eu ver até se tem alguém aqui. Realmente não tem ninguém do Palmeiras. Porque, como a galera sabe, segunda rodada, pra fazer cartoleta, pegar o pessoal que pontuou mais na primeira rodada pra ver aí se com a média da pontuação da segunda rodada eles conseguem dar uma valorizada e a gente ganha um dinheiro. Eu preciso muito pensar em cartoleta porque meus jogadores vão começar a mandar mal pra caramba. Vou perder cartoleta e vou ter que economizar muito dinheiro. Então vamos lá. Comecei aqui. Pô, Marinho. Escalei o Marinho na semana passada com medo danado dele arrumar confusão. O cara fez gol. Foi o terceiro melhor pontuador da rodada. Então vou alçar ele aqui ao cargo de capitão. E vamos torcer pra ele continuar aí com a cabeça no lugar. E levar o time pra frente e levar o Santos aí a mais uma vitória. Aqui no comando de ataque. Nem tanto por aí, né? Cartola não é muito assim. Mas aqui, pelo meio do ataque aqui, coloquei o Vinícius Timingote. Pô, pessoal do Atlético Paranaense, pô, apontou muito bem, cara. Eu fiquei até meio na dúvida se eu colocava ele ou colocava o Kleber, né? Do Ceará, que também pontuou um pouco mais do que ele. Mas aí optei pelo Mingote porque o Ceará vai pegar o Grêmio e o Atlético Paranaense vai pegar o Goiás. Então, teoricamente, a parada pra ele vai ser mais tranquila. Elton, né? Do Esporte Recife. Mó tempão conosco falar no Elton, né, cara? Mó tempão conosco falar nele. Foi muito bem na primeira rodada, se não me engano. Fez 15 pontos, se não me engano. E, pô, espero que ele consiga manter uma média aí pra gente ganhar umas cartoletinhas com ele também. Beleza? Aqui, Jonathan Gomes. Cara, daqui, nessa rodada aqui, vai ter uma galera que ou não conheço ou nunca prestei atenção no futebol. Pô, peguei aqui simplesmente pela pontuação. Mais um aqui também. Ele é o Cittadini, já conheço ele aí de outras temporadas aí. Mas também nunca prestei muita atenção no futebol dele. Mas, pô, Atlético Paranaense mandou bem na rodada vários, vários pontuadores bons no Cartola. Inclusive, eu queria até ficar com o técnico deles. Mas, geralmente, o técnico eu deixo sobrar. É o dinheiro que sobra mesmo. E, daqui a pouco, eu acabei pegando outro técnico mesmo, né? Alisson estava aqui na minha escalação da primeira rodada. Não decepcionou. O cara mandou bem. Pô, me admirei. E, pô, algumas pessoas, alguns caras aqui na minha escalação conseguiram mandar bem. Basicamente, o Marinho, ele e o Moisés, do Inter, né? Também fez uma pontuação boa. Mantive ele aqui. Vamos ver se ele consegue manter uma média maneira aí pra segunda rodada. Beleza? Aqui tem o Junior Alonso. Eu ia optar por outro carinha aqui. Eu ia optar por outro cara, mas ele estava muito caro. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Guilherme Arana. Eu ia colocar o Guilherme Arana aqui do Atlético. Que ele fez 7.8. Pô, pontuou bem mais aqui do que... Pontuou bem mais aqui do que o Junior Alonso. Mas aí também, pô, era muito dinheiro pra colocar e acabar tendo que abrir mão de outras posições. Optei pelo Junior Alonso mesmo. Beleza? Mais um aqui, o Aguilar. Outro aqui do Atlético Paranaense. Os caras mandaram bem na primeira rodada. Pô, tem 3 do Atlético Paranaense aqui no meu time. Beleza? É, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro aqui. Tem 2 do Atlético Mineiro, 3 do esporte também. Esporte aí, Atlético Paranaense mandando bem. Saraiva! Sarávia! Sei lá, Sarávia. É, Sarávia. Também, cara, não conheço o futebol dele. Na real, vou te dizer que eu não sei nem qual time dele. Sarávia... Ah, tá. É do Inter também. Pô, bacana. Inter também mandando bem. Aí a defesa do Inter, né? Segurou. Segurou bem. Bom, coloquei ele aqui também. Goleiro do Atlético Mineiro, né? Mandou bem. Pô, Flamengo deu uma forçada lá em cima dos caras. Ele devia custar... Acho que ele custava 10 cartoletas, né? Foi pra 11,74. É, deve ter sido isso mais ou menos. Mas dos goleiros aqui foi um dos que desempenhou um trabalho melhor, né? E coloquei aqui o Daniel Paulista, também um técnico que eu não conheço, mas que, tirando o técnico do Atlético Paranaense, que foi o que pontuou melhor, foi um técnico lá que tinha uma pontuação boa. Bom, confio no esporte pra próxima rodada. Aí, dessa vez aqui, vocês nem vão ficar com pena de tirar muita gente do time de vocês. Não tem nenhum queridinho. Abandonei o Flamengo aqui pra ver se o Flamengo dá uma... consegue ganhar alguma coisa. Abandonei o Fluminense também, porque além de todo mundo pontuou a mal. Sempre eu boto alguém do... botei aqui o João Paulo. O João Paulo não vai nem jogar. Pontuou negativo, se eu não me engano. O pessoal do Flamengo também que eu coloquei aqui não foi tão bem na pontuação. Então, Flamengada. Pô, tô largando um pouquinho o time de vocês. Grande chance aí de vocês deslancharem na rodada. E vamos ver o bicho que vai dar aqui, né? Por enquanto, galera aí. Aventura Champions League. Ó, tô mitando, hein? Tô mitando, hein? Aproveitar a primeira rodada, porque eu não sei até quando isso vai durar, né? É isso. Escalação aí pra segunda rodada. Vamos ver aí se eu consigo, pelo menos, fazer umas cartoletas aí boas. Porque eu sempre passo perrengue aí de cartoleta, né? Tá aí. A nossa escalação matadora da segunda rodada. Valeu, galera. Até mais. É a zica, mané.